Olá, sejam muito bem-vindos. David Carreira e Carolina Carvalho namoram há cerca de 4 anos. Na TVI, David confessou que continua apaixonado por Carol e que se recusa a ver as cenas íntimas da namorada com outros atores. Será ciúme? Uma outra relação que foi feita na TVI tem a ver com a ida do próprio David para o Brasil. Ou seja, tanto quanto se sabe, David irá acompanhar Carolina na sua mudança para o Brasil. O cantor confirmou, aliás, que tem projetos profissionais para desenvolver lá. Ora, aqui está uma atitude por parte de David que é de aplaudir. A verdade é que não há brasileiro que não venha cá cantar e não encha o recinto. Ao contrário, é que não se vê. Portanto, temos que aplaudir a coragem de David de pelo menos tentar conquistar o mercado brasileiro. Diga-se de passagem que David é muito bom a conquistar. Em Portugal já conquistou tudo o que havia para conquistar. Vingou como ator, como cantor, com shows no YouTube, como apresentador de TV e até conseguiu conquistar Carolina Corvão. Queremos que todas essas conquistas lhe tenham dado confianças para ir à conquista do mercado brasileiro. David Carreira esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa da TVI 2 às 10 sobre os seus novos projetos profissionais, onde fez todas estas revelações. O resto, nós sabemos que mesmo vivendo em Portugal, David Carreira tem muitos seguidores no Brasil, pois que isso é visível nos comentários dos vídeos que publicamos neste canal. A David e a Carol, sejamos os maiores sucessos profissionais no Brasil, que nós aqui teremos todo o gosto em ir dando conta. Muito obrigada por assistir!